Muito bem, graças a Deus e a paz do Senhor Jesus a todos que estão acompanhando este comentário. E hoje eu queria fazer um comentário sobre o respeito com as pessoas, com o seu credo religioso, com a idade das pessoas, eu tenho observado assim a falta de respeito com muitas pessoas, com as autoridades, seja a autoridade dos homens, seja as autoridades eclesiastes, nós temos que saber nos comportar diante das pessoas, diante das autoridades, diante dos chefes, dos líderes. Então, o respeito é algo que nós temos que trazer de nós, seja da cor da pessoa que for, seja o credo religioso que for, seja o grau de escolaridade, nós temos que ter este respeito com as pessoas. O respeito com aquelas pessoas que são investidas em autoridades aqui na nossa terra e como também por toda a terra. Onde você estiver, se pronuncia as pessoas com aquele cargo que ela tem. Por exemplo, se é o nosso prefeito, é o prefeito. Se é o diretor da Lagoa TV ou a diretora, também. É o pastor, pastor. Se é o padre, o padre. Se é o capitão da brigada, do exército. Cada título nós temos que respeitar sobre a terra. Então, fica esse comentário a todos que acompanham este programa. Tá bom? Um forte abraço e até a semana que vem.